Olá, você está em mais uma edição do nosso programa Talentos, que você acompanha sempre aqui no Jornal da Record News. Aliás, o programa é chamado de Talentos, Jornal da Record News, porque o Jornal da Record News é sempre de segunda a sexta-feira de 21 horas e o Talentos é sempre final de semana às 21 horas também, no sábado e no domingo aqui. Eu quero lembrar que é um programa gravado aqui na Record News, mas é um programa ao vivo, no nosso portal, que é o portal r7.com. O r7 é o portal aqui do Grupo Record. Nós temos recebido aqui inúmeros artistas da música popular brasileira, uns cantando em inglês, outros cantando em português. Já recebemos pessoas também de fora, enfim, isso aqui é um espaço da música de uma forma geral. Eu nem vou falar mais do MPB, porque as pessoas vêm aqui e trazem contribuições bastante importantes para nós. Olha, vou dar um exemplo. Hoje a nossa convidada, ela tem um trabalho chamado A Look Beyond, ou seja, um olhar lá para frente, além de alguma coisa. É a Giovana Mayra que está aqui conosco. Giovana, obrigado pela sua gentileza. Obrigada. Obrigado por você estar aqui conosco. É um prazerzão, um prazer mesmo estar aqui. Sou fã, sou a fã, sabia? Puxa vida, mas que ótimo. Eu reconheço pela voz, né? Tá bom, mas para mim é uma honra, muito obrigado. Você viveu mais no Brasil, viveu mais fora do Brasil, como é que foi? Não, eu só fiz alguns shows no Brasil, alguns shows fora do Brasil, mas a maioria deles é aqui. E eu tenho esse trabalho de crossover, que mistura um pouquinho do canto lírico, que é naquilo que eu sou formada, né? Eu sou formada em canto lírico pela USP, e com música popular, que é uma coisa que é comercial e que eu gosto de fazer, e aí eu resolvi juntar duas paixões em uma só. Sim. Então tem um pouco de música erudita, canto lírico e música popular também. Exato. Tá. E quando você fala canto lírico, por exemplo, algumas óperas famosas, alguma coisa assim? Isso. Por exemplo, no meu CD, o meu mais atual CD, eu gravei algumas áreas de ópera, mas eu gravei também coisas de musical, algumas coisas que eu vou mostrar aqui para você, e que são nesse estilo mais crossover, que é uma mistura dessa coisa do lírico, que eu gosto de fazer, mas uma pegada numa roupagem um pouco mais popular. Então, podemos ouvir o primeiro? Vamos? Então, bora. Opa! Opa! I dreamed a dream when time gone by, when hope was high, a life of living, I dreamed that love would never die, I dreamed that God would be forgiven. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dreams to share. Opa! 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 O que é isso? Can not be In better storms that can not weather I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seemed Now life has killed the dream I dreamed Ivana, what's the name of this song? It's called Dream the Dream, from the musical Les Miserables Ah, tá Musical ficou um tempão Ou deve estar um tempão ainda na Broadway? Ah, tá ainda Continua, né? É daqueles que não saem nunca É que nem o Phantom of the Opera Que tá sempre lá Sim, tá sempre lá O Phantom of the Opera Adoro essa música Gosta? Ah, adoro Eu escolhi justamente por ter uma mensagem linda Alguém que de repente perdeu a esperança, perdeu os sonhos Mas tá de pé, né? Acho fantástico Realmente extraordinário Que voz é a sua? Você é um... Sou soprano Contralto, soprano Soprano Estava em dúvida se você era um soprano ou um sopranino É, soprano Não, eu sou soprano Eu sou aquela soprano meio gralha, né? Que tem uns agudíssimos, assim Mas é soprano, a classificação geral é soprano E dentro do soprano você tem algumas classificações Sei lá, soprano legeiro, soprano lírico Eu sou soprano lírico Ah Aí tem soprano espinto e soprano... Ah, tem mais um Que eu esqueci Tá bom Sopranino... Tem sopranino também ou não? Sopranino é mais homem Mais homem? É, tipo Edson Cordeiro Ah, tá Que é aquela voz de mulher, mas que o cara é homem Sim E ele consegue fazer essa coisa toda no falsete É, tá Aliás, muito bacana, né? As coções que ele fez, eu gosto muito Nossa, sensacional Sensacional Ele foi, acho que o precursor dessa coisa do crossover, né? Sim Que é você cantar um pouquinho do popular Ele fazia muito, né? Muita coisa, sei lá Foi We are family Em lírico e tal Ele foi meio que o precursor disso Bom, eu tenho o CD dele e de vez em quando eu ouço Ah, é super bacana Acho que tem alguma coisa de Boza também ali, não tem não? Ele tá fazendo, agora eu não sei como é que tá o trabalho dele Que pelas últimas notícias eu sei que ele tava na Alemanha, enfim Mas, é Ele cantou muita coisa A flauta mágica ficou famosa na voz dele, né? Ficou, ficou muito bacana Muito, muito bacana Bom, o teu repertório como é que é constituído? Além dessa Dessa música do musical da Broadway, do Que você contou agora Eu gosto muito de cantar Sei lá, algumas coisas populares Não é porque eu sou cantora lírica que eu não faço pop e tal Eu canto, eu trabalho com eventos, com casamentos Enfim, uma série de coisas E que a gente tem que cantar de tudo, né? A gente canta de todos os estilos possíveis Quando você aparece no casamento O pessoal pede, já é acertado com os noivos Ou você diz, não, olha, meu repertório é esse e você... Não, não, os noivos escolhem Por isso que eu falo Tem gente que me pede, sei lá, alguma coisa mais sertaneja Ah, é? É... No casamento? É, cada um tem o seu doce Pode ser, por exemplo, assim, entre tapas e beijos? Não, isso na igreja... Aí não, no casamento vai pegar mal Acho que na igreja não pode No casamento começa a cantar entre tapas e beijos Vai ter problema Mas quando o cara casa no salão Tem coisas que até Deus duvida, viu? E aí a gente até fala, né? Olha, não recomendo Teve uma pessoa que eu lembro Até a história de casamento eu tenho várias Ah, por exemplo Tem uma pessoa até hoje que eu me lembro muito Que a música do primeiro beijo Alguma coisa assim dela com o noivo Era aquela da Winner Takes It All do ABBA E aí ela pediu a música E falei, olha, você sabe o que fala a letra? Não, não sei Falei pra ela, ela fala de divórcio Porque essa música é uma música que o cara do ABBA fez Quando ele se separou da menina do ABBA Que era vocalista E ele tá super em depressão Aí o ganhador, vencedor leva tudo O perdedor sobra lá com os juízes E ele vai falando da tristeza da vida dele Em ver ela com outro e tal E eu falei pra ela, não tem problema É a música da minha ver Toquei no casamento, ela que escolheu Depois se divorciar não tem nada com isso Se não der certo você não tem nada com isso Exato, não foi, não vai botar a culpa na música Tá bom Exatamente Vamos saber se o público entenderia o inglês É, não Acho que ela tava nem aí também A galera gosta da melodia Tem uma também que ó Midnight Not a sound from the pavement Do Cats Sim, conheço, linda isso Memory E o povo adora em casamento Só que essa música é uma gatinha E essa gatinha tá cantando enquanto ela morre Então ela se tá agonizando E o povo acha lindo em casamento E acha que é de amor e tal E a gata tá lá falando Isso, me abandona Eu aqui morrendo Meus donos foram embora Me entregaram a morte Tá lá, tadinha de mim Sob a lua, abandonar E os caras acham fantástico no casamento Eu dou as dicas Se eles querem acreditar em mim Se quiserem eu vou dar Giovanni, vamos ouvir mais uma que você preparou Qual? É... deixa eu achar ela aqui Tá Essa música chama-se Angel Também faz parte do meu CD Tá, vamo lá Tem sempre uma razão Tem sempre uma razão Tem sempre uma razão Se sentir não bem E é difícil E é difícil No final do dia Eu precisar de uma razão Eu precisar de uma razão Eu precisar de uma razão 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 Queira contratar você Como é que faz? Pra cantar lá no casamento Ou cantar num espetáculo A gente faz qualquer negócio Tô cantando até em velório Opa, peraí, peraí É, a gente É só você me procura Eu tô em todas as redes sociais Por aí, Facebook O nome de Giovana Mayra Giovana Mayra O meu Facebook é oficial Com dois Fs Giovana Mayra Eu tenho também No meu site Meu e-mail Que é Giovana.mayra Arroba o al.com.br Você pode me contatar por lá Fazer seu orçamento Enfim, a gente tá aí À disposição pra atender Só joga meu nome lá no Google O que você me acha Tá bom Você falou em casamento Eu tava pensando Quando a gente fala assim Cantar em casamento Todo mundo acha que Lembra do Agnaldo Raiol Exato O irmão dele esteve aqui Verdade É, o irmão é músico Aliás, não me lembra Mas toca a guitarra É, e tal Até conversamos um pouco Também sobre o irmão dele Ah, que legal Que é um Assista da minha época Não é da sua Mas é da minha Imagina, Agnaldo Agnaldo é ícone Bom, ele é de sempre Ele é de sempre Ele é de sempre Bastante, ainda é, né E aí o pessoal Pede pra ele cantar Ave Maria Aquelas coisas Ele vai Eu já encontrei com ele Acho que foi na Perpétuo Socorro Uma igreja de São Paulo Bem conceituada E eu tava saindo De um casamento Ele tava chegando Pra cantar no casamento De alguma celebridade aí E eu fui lá Tietar, você acha que não E eu já cantei assim Outros eventos Em que ele estava Não com ele Mas já cantei Sei lá Antes ou depois dele E ele sempre foi Muito simpático Não, mas ele é Ele realmente é uma pessoa Muito simpática Desde sempre Desde sempre Sempre foi uma pessoa Muito simpática Que bom Eu acho que artista Tem que, né Depende do público Acho que a gente tem O mínimo que a gente tem que fazer É ser simpático com as pessoas, né Não, sem dúvida Sem dúvida Bom, eu não tô com o CD aqui dentro Porque me deram um golpe aqui Deram um golpe Me deram um golpe Tiraram o CD aqui dentro Não fui eu Eu não vi Fizeram isso Foi a produção Foi a Vânia A Vânia, ela queria o CD Na verdade ela contou o CD seu Ela falou assim, ó, então vou ficar com o CD Me deixou aqui vazio Exatamente Mas eu tenho uma relação de bus aqui Tem ficha técnica, tem tudo Esse é o primeiro CD ou não? Não, é meu segundo CD Mas é o primeiro na linha crossover Eu tenho um que era de composições minhas E algumas músicas regravadas também Como é o caso desse Só que eu escrevo mais pra linha motivacional Então não era... É, eu sou... Eu gosto Eu acho que se a gente pode levar Acho que a música já é arte Já é coisa boa Se a letra dela puder levar coisas boas pras pessoas Eu acho que é melhor ainda Sem dúvida E no meu caso eu gosto de escrever esse tipo de coisa E o primeiro CD foi meio que nessa linha E esse segundo é mais crossover mesmo Ok, bom O que a gente vai ouvir agora, Giovana? Antes do intervalo Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer o intervalo aqui no... Vamos fazer o intervalo? Então vou contar uma mais curtinha Que chama esse Love of My Life Que é de um ídolo meu da música Que é o Fred Mercury Ok Love of My Life You've hurt me You've stolen my heart And now you leave me Love of my life Love of my life Can't you see? Bring it back Bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Love of my life Don't leave me Don't leave me Don't leave me Stole my love And now desert me Love of my life Can't you see? Bring it back Bring it back Bring it back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me Oh, you will remember when this is blown over And everything is all by the way When I grow older, I will be there at your side To remind you how I still love you I still love you Hurry back, hurry back Don't take me away from me Because you don't know what it means to me Oh, love of my life Love of my life Oh, love of my life Bom, você está acompanhando hoje Giovanna Mayra aqui do nosso Talentos Que vai para um rápido intervalo e volta já já em instantes Essa é a segunda parte do programa Talentos do Jornal da Record News Que você acompanha sempre no final de semana E hoje nossa convidada é Giovanna Mayra Que está aqui falando e cantando para a gente um pouco do seu CD A Look Beyond Giovanna, pergunto ao seguinte Você tem também flamação clássica Quem é a grande diva da música clássica no século XX, XXI para você? Atualmente eu acho que é a Nathalie Disset Que é uma cantora francesa, uma soprano leggeiro Sensacional, acho que tudo que ela faz é com uma técnica impressionante Ela bota a voz dela onde ela quer, quando ela quer, como ela quer Ela é muito boa Para mim é essa mulher Sim, olhando um pouquinho para trás Tem Maria Callas na parada Sensacional, Maria Callas é Bidussaião Bidussaião Tem uma também que eu gosto muito Que é a Titília Bartori Que é uma médio soprano maravilhosa Que é de coloratura Ela faz aquelas coisas com a voz Uns melismas, umas coisas De cantar muita nota ao mesmo tempo Ela é muito boa também Ah, tem muita gente boa Quando você estava cantando o Fred Mertor, me lembrei da Montserrat Caballet Essa também Que ela cantou, aliás, ela cantou junto com o Fred Mertor, é isso ou não? Cantou, nossa A música extraordinária Ficou um negócio maravilhoso Ficou lindo, sim E ela, na época, eu lembro Não na época, porque eu era muito pequenininha Eu nem tinha nascido, nem sei de que ano que é essa música Mas eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez Foi numa entrevista que ela estava dando E ela falou que tinha sido para ela um grande prazer Porque eu acho que quem iniciou essa coisa de fazer música pop com o clássico Foi o Pavarotti Ele cantou com Mariah Ele cantou com muita gente famosa do pop Mas antes dele, a Montserrat já tinha tido o privilégio de fazer com o Fred Com o Fred Então, esses caras que tentam coisas novas Eu acho que aí, numa dessas, conquistou dois públicos O público jovem e o público mais velho É, porque você Jovem não tem muita paciência para ficar ouvindo ópera, música clássica Então, quando você faz esse tipo de entrosamento Eu acho que as pessoas têm um... Elas abrem a mente Olha, até que é legal, né? Então, você vai para o show para ver o Fred Mercury E, de repente, entra uma pessoa cantando língua Ah, até que eu gostei E aí, você vai procurar mais Eu acho muito bacana isso Acho bem legal Podemos ouvir mais uma aqui do CD A Look Beyond? Pode Eu vou tocar aqui uma música Que é... Eu fiz um dueto nesse CD Com um dos produtores Na verdade, eu tenho dois produtores nesse CD Que é o Jorge Durian e o Alex Gil E essa música eu cantei com o Alex Gil E eu vou cantar um pedacinho dela aqui sozinha Porque ela é dueto, né? Eu vou fazer um dueto sozinha É dueto de um som Isso, exatamente Eu vou fazer um dueto sozinha Não mais falar de escuro Não mais falar de escuro Eu vou fazer um dueto sozinha 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 E você, que é sempre beside mim, para me guardar, para me escutar, para me escutar. Então, se você, se eu comigo, amor, 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 amor. Let me lead you from your solitude, say you need me with you, here beside you, anywhere you go, let me coach you. And that's all I ask of, say you love me every waking moment, say the word and I will follow you. Say, stay with me each night, each morning, say you love me, you know I do. Love me, that's all I ask of you. Giovanna, na minha relação de mulheres que são capazes de fazer qualquer coisa com a sua voz, vou incluir mais uma. Imagina, imagina, é uma honra, é uma honra, fiquei até sem palavras. Imagina, poxa, acho que é um grande elogio, porque a gente estuda muito, né, eu acho que... Imagina. Todo músico, todo artista, acho que estuda, dedica muito tempo da sua vida à sua arte, e é muito bacana você ouvir um elogio. O cara, quando não consegue ser artista, ele vira jornalista. Ai, que judiação, que maldade, imagina. Imagina, seu trabalho é muito mais difícil do que o meu. É verdade, tem só uns políticos de vez em quando aí, mas a gente tira de letra. Ah, mas deixa pra lá, isso aí a gente nem liga, porque eles têm a arte deles também, né? Exatamente. A política deles é a arte deles. Exatamente. E eles são arteiros, né? São arteiros, né? Não são artistas, são arteiros. Giovanna, queria que você então repetisse o teu endereço pro pessoal entrar em contato, pra acompanhar o seu trabalho, entre eles esse CD que eu tenho aqui e o primeiro que você também já publicou. Inclusive podem pedir, a gente tá mandando pra todo o Brasil, tá? Ah, esse CD, é só pedir por e-mail. Então, o meu e-mail é giovanna.maira.uol.com.br Tem o site, giovanna.maira.com.br E vocês me acham em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Estou aí, muito chique e glamourosa na rede. E agora aqui no portal também no R7, né? Ai, que chique, você viu? Só você pra me proporcionar uma coisa. Obrigado, eu é que agradeço. Bom, podemos então ter uma saideira? Tem uma saideira. Essa não tá no meu CD. Ah. Nem vamos divulgar que tá no CD, porque não tá, porque é mentira. Tá. Esse tá no CD do André Bocelli, porque é dele. Ah. E eu acho essa música sensacional. Chama-se Contê Partirô. E vamos lá. Ok, vamos lá. Quando sono solo soni all'orizzonte mancan le parole. Se eu sei que não há luz e não há uma sala quando manca o sol. Se eu não estiver aqui, tu, com mim, com mim. Su, le fenestri mostra a todo o meu cuore, E o meu cuore, tu. Ai aceso, chiudi dentro a me, É a luce que hai encontrado berçada Con te partirò E ti che non ho mai Vero tu e me santo e con te Adesso se li vivrò con te Partirò Suonavi per mari che io lo so Da l'anno che esisto più Con te io li vivrò Quando sei lontana sono l'orizzonte Mancano le parole E io se lo so che sei con me, con me Tu mi allona e tu sei qui con me Con me, con me, con me, con me Time to say goodbye Paeti che non ho mai Vero tu e me santo e con te Adesso se li vivrò con te Partirò Suonavi per mari che io lo so Adesso se li vivrò con te Adesso se li vivrò con te Adesso se li vivrò con te Conte io li vivrò con te A ritirò Adesso se li vivrò con te